Música Vocês vão precisar de uma fonte de 12 volts Eu usei uma fonte de computador Eu peguei o fio preto, que é o terra E o fio amarelo, que me fornece o 12VCC Pontos de corrente contínua Nas pontas dos terminais, tanto faz nessa ponta ou na outra Você vai colocar um resistor de 1K11 A cor dele é marrom, preto e vermelho Marrom, preto e vermelho, de 1K11 Eu estou usando aqui uma outra pontinha Essa aqui é uma pontinha de um terminal É só para dar contato, para a gente fazer o teste Você vai fazer, aqui na barra de LED Você tem essa chapinha aqui, 12V Ou você pode vir aqui, ou você pode vir aqui Você vai colocar o 12V aqui em cima E o terra, você vai colocar aqui Aí você vai acender o LED Significa que esse LED está bom Você pode vir aqui, nessa ponta E essa outra ponta E acender o próximo LED Você vai ver que está bom Como tem 12V, na realidade você pode também fazer o teste Desse ponto, você pode fazer o teste Para esse ponto, está passando Para esse outro ponto aqui, também está passando Para esse outro ponto aqui, também está passando Então, você pode fazer o teste de até 4 LEDs Aqui deu um mau contatozinho Mas, deixa eu ver aqui É aqui, está vendo? Está passando Então, desses pontos Tudo aqui está funcionando Vamos continuar testando Vamos testar essa barra Aqui está ok Aqui está ok Aqui está ok Vamos continuar testando a barra Esse ponto aqui está ok Esse ponto aqui está ok Vamos continuar testando Aqui está ok Aí, esse ponto Para a gente testar esse último Não é aqui na ponta É aqui, a gente testou aqui Agora a gente testa aqui Está ok Então, essa barra de baixo Não tem nenhum problema Vamos para a segunda barra Fazer o teste da segunda barra Ok 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 Segunda barra está tudo certo Ok Ok E ok E ok Segunda barra Não há nenhum problema Na terceira barra Ok Ok Às vezes ele pega de mau jeito E não liga Mas, ó Às vezes é O jeito aqui Porque eu não estou com uma ponteira de prova Boa, né? O certo é fazer isso aqui É uma ponteira de prova Depois eu vou fazer Ok 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 Tá ok A terceira barra de LED Também não há nenhum problema Vamos para a quarta barra de LED Tá ok Tá ok Esse aqui eu acho que não está passando Está ok Vamos nesse aqui Vamos verificar melhor Esse LED Está com problema Tá Se esse LED estiver com problema Ela não dá continuidade Ok Porque ele interrompeu o circuito Tá Vamos pular ele Vamos verificar os demais Tá ok Tá ok Às vezes é um pouco de mau contato Tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Certo? Então esse LED Nota Está com problema Eu vou marcar ele Eu vou marcar ele Vou deixar uma ferramenta aqui Só para mim Estar apontando para ele Daqui a pouco eu marco ele Vou testar Os outros Aqui está bom 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 problema não funciona tá esse LED aqui já foi feito reparo eu vou remover ele com uma estação de solda de ar quente para isso eu tenho que remover essa barra completa fora para remover ela fora você tem umas presilhas aqui ó onde você deve abaixá-la e abaixar essa essas duas aqui e puxar aqui para você poder puxar para cima então você abaixa aqui e puxa para cima pode pegar aqui também na ponta ó puxa aqui tá vendo e ela vai sair ela está presa só aqui agora saiu tá nós vamos aqui nós temos que remover esse LED aqui depois da remoção dele teremos que substituir por outro eu comprei uma barra uma barra que é de uma TV que é diferente só que é o mesmo LED para você soltar ele que você tem que fazer você remove essa essa peça e aí você vai ver o LED soldado aqui ó aí você vai fazer você vai virar ela ao contrário e você vai esquentar a parte de baixo você tem que ficar um tempo esquentando lado de trás com o auxílio de uma pinça você remove tá eu já havia removido entendeu então por isso que eu já deixei removido né é claro depois que você fizer isso tem que fazer o teste para saber se ele tá funcionando esse aqui é o LED queimado e esse LED eu fiz a remoção dele é o LED bom esse aqui a gente sabe que tá queimado aqui ele não acende e do outro lado tampouco esse aqui foi o que eu tirei lembrando ó tá vendo aqui tem um resistor de 1K para não queimar o componente ele é um LED então tem que ter um resistor de 1K aqui tá essa aqui é a fonte 12V então se eu ligar de um lado olha não acendeu porque ele é um diodo ele só conduz para um lado vamos virar se eu ligar do outro acendeu tá bom uma coisa que vocês devem saber é que tem polaridade mas a polaridade mais é tá aqui embaixo se ela ligou nessa posição olha o vermelho ó o vermelho tá embaixo e o preto ó preto tá em cima eu usei esse fio aqui ó um fio de malha eu vou esquentando ferro de solda assim ó e vou passando aqui ó e o excesso sai aqui na malha aí fica limpinho ele fica sem ondulação que é pronto para aceitar o componente aqui pessoal não mostrei como eu fiz a solda mas eu vou falar como eu fiz a solda você pode ver o componente ó ele vai ser ele vai ligar agora tá vendo ligou o componente então eu vi qual que seria o lado positivo lado positivo tá aqui o lado negativo tá lá aqui a gente faz o teste como você pode ver tá ligando tá então tá ligado direitinho tô usando uma temperatura de 250 graus então ó é assim ó eu jogo aqui ó bem na pontinha com ajuda da da pinça quando você tiver fazendo é isso aqui ó você empurra lá para baixo aqui ó para ela soldar né tô usando um pedacinho de estopa que o algodão acabou aí você vai passar aqui ó para fazer uma limpezinha para tirar o excesso dessa pasta aqui né pasta de soldar testa novamente aí funciona os pontos aqui ó onde você vai colocar a bolha essa bolinha aqui ó né ela tem que cair exatamente nessa bolinha aqui entendido para colar eu tô usando uma cola aqui né e é o seguinte são esses três pontinhos aqui ó na lateral só não é para colar eu usei até muita cola mas não é para colar no centro tá é nas pontinhas vocês verem até uns pontinhos aqui ó tá 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 nessa pontinha bem muita atenção para colar esse danadinho bem o amarelo tem que ser bem eu vou fazer assim tem que ser bem certinho não é fácil não colar aqui não é fácil não deixa eu ver se isso aqui me ajuda talvez isso aqui não me ajuda talvez se eu pegar aqui ó me ajude olha bem difícil porque porque ele tem que colar olha aqui ó tem que ver se tá bem no centro espero que não tenha colado errado eu acho que tá correto segurar um tempinho aqui deixa eu acertar um pouquinho mas aí qual que ficou a intenção minha olha o centro olha aí pessoal o centro tem que o centro da luz tem que tá bem no meio então ó tá bem no meio ó funcionou eu consegui colar bem no meio pode ver comparação com as duas aqui ó vou comparar com as duas ó pode olhar aí ó as duas ó estão no centro então fecho de luz tem que ir bem no centro tá vendo então elas estão acendendo iluminando praticamente igual para fazer a montagem lembrando que as partes ali preta também devem encaixar sucessivamente lá também encaixa e ali na última ponta também encaixa e travou ok ó beleza e ok 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 ó ok 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 partir deste ponto ok ok ó ok o barra tá consertada De led E agora vamos fazer a montagem Então agora Ela não encaixa Se for ao contrário Você vai vir aqui Tem umas travinhas aqui Vamos usar essas partes agora Tá Essa aqui da ponta Gira Agora Essa daqui da ponta Aqui também E gira Temos mais uma Aqui no meio E gira Temos mais outra aqui no meio E gira O acrílico com a parte brilhosa Pra baixo Tá Ele fica assim mesmo Meio bombeando mas é isso Agora com a parte brilhosa Também pra baixo Tá Então A gente encaixa aqui Tem as travinhas também Agora Essa moldura aqui Colocar ela Ao contrário Ela também não vai Encaixar É só nós apertarmos Ela assim Vai apertando O que que é esses estralos São isso aqui Encaixando Tá Essas travinhas encaixam aqui Aqui Outra travinha Aqui ó Bem agora Mas vamos botar a tela Né Vamos botar a tela Aqui no local Ela encaixa aqui Nessa guarniçãozinha Tem que ir com cuidado Aqui embaixo Essa placa Aqui ó Nós vamos prendê-la Aqui ó Tem uma travinha Aqui ó Passou aqui É na travinha Tá vendo Nessa e nessa As duas travinhas A logomarca né Fica embaixo A logomarca Vai ficar embaixo Então aqui é só É só ir apertando Aqui ó Devagarzinho aqui ó Prava tudo aqui ó Agora vamos montar as placas Então essa Esse pino e esse pino Esses dois pinos aqui ó É referência Então Ela vai casar aqui Vai casar Ó Casou ali E aqui E aí ela tá Com os buraquinhos certinhos lá Aqui também temos referência As duas referências aqui ó E aqui já tem As coisas né Vamos conectar aqui Né Ó Vamos conectar Que é pra Passar energia pros leds lá Colocar um parafusinho aqui ó Mais um aqui na ponta Não precisa botar força Tá pessoal Se você estiver botando força É porque a ferramenta Que vocês estão usando Não tá legal Mas geralmente Não precisa se botar força Até porque você tem que Lembrar Você tem uma tela lá embaixo Tá Que a minha chave de pedra Tá realmente Tá complicado Aqui A gente empresta aí E depois some Prende o flat Aqui ó Levanta essa parte traseira Acacha ele aqui Tá vendo Tem uma marca aqui ó Essa marca aqui Essa marca Ela entra até a marca E aí depois você Cava Agora Vamos colocar Colocar os demais Parafusos aqui né Aqui a proteção A proteção também tem uma referência Nos dois lados Você coloca aqui ó Na referência A caixinha Ela tem uma travinha aqui ó Que ela entra aqui ó Ela entra aqui ó Aí depois você aplica ela aqui ó E empurra Aqui ó Tem uma travinha Você coloca aqui ó E encaixa Não faz mais nada Essa capa aqui ó Tá Vamos colocar a capa Tá Tomar cuidado com esse capa E ó Vamos colocar a capa aí Ele não encaixa Se for ao contrário Acho que eu estou encaixando ao contrário Aqui ó Se for ao contrário Ele não encaixa Na lateral Vamos usar a tampinha Aqui também Uma tampinha aqui ó Aí você encaixa aqui ó Aí que facinho E aí é só parafusar Pronto Pode paulir Vou mostrar que a TV Está arrumada O som dela Está no alto Eu vou colocar aqui Na opção aqui Smart né Vamos entrar no YouTube Acho que está vendo a internet ainda Está reconhecendo Reconhecendo a internet Vou falar Tem que reclamar com a internet Porque É para ser mais rápido A gente paga para Aqui estamos Temos a internet funcionando Eu vou colocar aí o canal Para vocês Acessarem meu canal Tá Então vocês podem se inscrever No meu canal Ah lá em cima Menino Brau já tinha aparecido Menino Brau Júnior Isso aqui é tudo junto Está aqui meu canal Escreve aí também Vocês aí no meu canal Que eu vou estar Mostrando aí Mais vídeo como esse aí Vamos colocar aqui Aqui é meu canal Aqui são alguns vídeos Que eu ensino Né Então vamos colocar Num vídeo aqui Por exemplo E é isso aí pessoal